Fala pessoal, estamos de volta. Hoje eu vou dar uma dica para vocês, bem rápida, sobre o manejo de plantas de cobertura no pomar. Então como vocês bem sabem, aqui em Santa Catarina a gente trabalha praticamente com amêndoia em forrageiro, essa espécie leguminosa aqui, o arax pintoi, que vocês estão observando aqui nas imagens. É uma espécie que fixa bastante nitrogênio através dos seus risóvios aqui para as pitaias. Os nossos pomares, grande maioria não trabalha com o sistema de irrigação. A gente tem uma condição de precipitação bem favorável aqui na nossa região, uma região que chove muito bem, as chuvas são bem distribuídas, mas também temos nossos períodos mais secos. E qual que seria a ideia do vídeo hoje então? Eu queria falar um pouquinho para vocês em relação ao manejo da roçada dessa planta de cobertura. Pode ser amêndoia em forrageiro ou qualquer outra planta. Em períodos secos, o que a gente recomenda ao produtor? Não roça o amendoim forrageiro ou não roça a outra planta de cobertura que ele tiver. Por quê? Porque esse material está fornecendo bastante umidade aqui para o pomar, ele está retendo bastante umidade. A gente entra aqui no meio desse amendoim e a gente até molha a calça de tanta umidade que está retendo. E também se a gente estiver roçando esse amendoim muito baixo, num período seco, a gente vai deixar o solo mais exposto. A umidade do solo vai evaporar mais rápido e vai estar causando um estresse nas plantas. A gente sabe que a pitaia, dando uma semana em clima mais seco, ela já começa a desidratar. O cladóide já fica igual um papelzinho. Então, em períodos mais secos, em pomares sem irrigação, lógico, a gente não deve roçar a planta de cobertura. Deixa ela vir. Vocês observam que a minha bota até afunda aqui, no meio desse amendoim forrageiro. A gente deixa ele mais alto também, principalmente na linha de plantio, que é onde está concentrada a maior parte do sistema radicular das pitaias. E aqui no corredor ou na entrelinha, a gente pode deixar um pouquinho mais baixo. Não tem problema. Até o produtor às vezes prefere deixar o corredor um pouco mais baixo, até para ele poder trabalhar tranquilamente. Então, essa era a dica, uma dica bem simples, uma dica bem tranquila. Também dizer para vocês que o nosso melhor herbicida que a gente tem no pomar é a planta de cobertura. Eu falo diversas vezes sobre os benefícios de a gente estar utilizando uma planta de cobertura no pomar, seja uma leguminosa, uma gramínea ou qualquer outra espécie. Inclusive, eu tenho uma espécie aqui, que a gente tem muito aqui em Santa Catarina, é uma planta espontânea, a gente não chama de planta daninha. Na verdade, ela é uma planta indicadora, que é o aça-peixe. O aça-peixe, geralmente, é uma planta indicadora de solo duro, solo compactado. E olha como ele não consegue se estabelecer muito aqui no meio do amendoim forrageiro. Só sobrou um pedaço, ele achou um pedacinho ali para se desenvolver, mas só sobrou essa planta. E é bem tranquilo da gente tirar ela. Outra questão que eu queria ver com vocês, eu queria mostrar essa área ao lado aqui. Essa área ao lado aqui, a gente tem uma plantação de eucalipto. E olha o que a gente tem embaixo aqui, no docel dessa plantação de eucalipto. A famosa samambaia. E como a gente sempre fala, as plantas daninhas, plantas espontâneas, elas sempre estão indicando alguma condição do solo. Seja do ponto de vista físico, químico ou biológico. Ali do aça-peixe, a gente viu que é uma condição do ponto de vista físico, que é compactação de solo. E a samambaia, muitos já devem saber que a samambaia é indicadora de solo ácido. Então pH abaixo de 5,5, abaixo de 5, geralmente significa que o solo está ácido, com alta concentração de alumínio e H+. Então, vou mostrar para vocês que caso a gente quisesse fazer uma plantação aqui, seja de pitai ou seja de qualquer outra cultura, o primeiro passo seria fazer uma análise solo, para a gente verificar qual é o pH. pH desse solo e então a gente fazer a calagem ou a correção da acidez com o uso do calcário. Não tem como a gente fazer a agricultura sem a gente ter uma análise solo em mãos, né? Sem a gente estar corrigindo a fertilidade desse solo também. A gente está corrigindo também a questão física do solo, né? Se precisar entrar com algum implemento aqui nesse solo, como uma enxada rotativa ou uma grade para descompactar. São todos manejos que a gente vai fazer uma vez só na implantação do pomaro, ou na implantação da cultura, seja de cultura de grãos ou qualquer outra cultura, mas são condições que vão permitir o desenvolvimento das plantas. E o resultado está aqui, né? A gente vê que o pomar está bem conduzido, está bem manejado, né? Pomar novo, cobertura de solo por toda a área, né? Tanto na rua, na entrelinha quanto na linha. E as plantas daninhas, as plantas espontâneas, as plantas indicadoras, praticamente... Não vou dizer que tem, sempre tem alguma coisa, até a gente observa aqui um pouco de outras plantas espontâneas, né? Mas com o tempo elas já vão sumindo e o amêndo em forrageiro ele vai se estabelecendo na área, né? Então está aí, pessoal. A dica é essa, né? Manejo de roçada de plantas de cobertura em pomar que não tem irrigação em períodos mais secos. A gente deve segurar, a gente deve dar uma atrasada e depois quando retomar as chuvas, né? Quando o solo tiver uma boa disponibilidade hídrica, a gente então pode fazer esse manejo da roçada que ele é muito importante. Quando a gente faz esse manejo da roçada no pomar, a gente está disponibilizando matéria orgânica para o pomar. Esse material apodrece, ele se degrada, ele se decompõe e então ele vai mineralizando nutrientes para o solo. As bactérias também mineralizam esses nutrientes, os micro-organismos e depois a pitaia se aproveita desses nutrientes. E também da questão da ciclagem de nutrientes que também essas plantas de cobertura fazem muito bem. Está certo, pessoal? Essa era a dica, tá? Quem ainda não fez o análise do solo, corre lá, procura um profissional. Outra coisa que eu queria encerrar dizendo é que os agricultores sempre falam para a gente aqui também, né? O calcário, ele abre a boca da planta. Se o pomar... O pomar pode estar bem fértil, o solo pode estar com alta fertilidade, né? Em relação aos macro-micronutrientes. Mas se o solo não tiver corrigido, se a acidez do solo não tiver corrigido, a planta não consegue absorver esses nutrientes. Certo, pessoal? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.